Olá, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento da cultura do nosso solo, do campo à cidade. Vamos lá passar a nossa aula e nossas atividades. A gente vai iniciar hoje a nossa atividade 2, né? Então vamos introduzir aí o que veremos na nossa atividade. Então, para hoje a gente tem como os eixos selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das ciências da natureza para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. Também temos a habilidade do currículo paulista em analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos dos fenômenos naturais e interferência humana e analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, além das condições ambientais favoráveis aos fatores limitantes e a elas com ou sem o uso de dispositivo e aplicativos digitais. E o nosso objetivo de hoje é analisar e relacionar os objetivos de conhecimento introduzidos na nossa aula 1 com as demais componentes estudadas. Vamos lá? Então, não esqueçam de pegar o diário de bordo de vocês para fazer as anotações que teremos hoje, certo? Bom, a gente vai começar nossa aula fazendo nossa retomada, mas antes eu não posso deixar de apresentar a nossa convidada de hoje, que é a professora Priscila. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Sumai. Olá, pessoal. Olá, estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Transformações do Solo e também do nosso aprofundamento, que é a cultura do solo. Vocês já me conhecem, vocês já me viram lá no nosso componente do solo a célula e hoje justamente a gente vai então começar aí, né, a introdução da nossa atividade 2. Mas antes, né, Sumai, é fazendo aí uma retomada de algumas coisas, né, de alguns aspectos que a gente viu lá na atividade 1, né? Isso mesmo. É nada como fazer essa retomada para a gente relembrar, colocar aí nos eixos o que a gente está aprendendo e depois dar sequência. Então, na nossa última aula, a gente passou pela sistematização, onde é a dos objetos de conhecimento que nós estudamos neste componente na atividade 1 e a gente iniciou a proposta para a finalização deste componente, né, no final dessa unidade curricular, que é a gente fazer o Escape Room. Então, a gente deu várias ideias, então foi uma aula bem interessante também, onde a gente falou de vivências, né? Então, foi bem bacana. E, para a nossa aula de hoje, nós vamos, primeiramente, aí, pedir para vocês observar algumas imagens e analisar elas, tá? A sugestão aí dada é que vocês se separem em grupos, né, em 4 grupos ou 8 grupos, dependendo do tamanho da sala de vocês aí, para não ficar muitas pessoas, né, porque é importante a gente, todo mundo ter voz, ter fala, né, sobre o que a gente passa. Então, por isso que grupos menores é o mais adequado para que todos tenham a sua oportunidade de falar. Façam os apontamentos sobre o que vem nessa imagem. Então, né, desde o mais óbvio, é tal coisa, até o que que você consegue observar a partir dessa tal coisa. Então, aí você vai esmiuçar, né, deixar os apontamentos menores. Então, isso é super importante. E também, discutir entre vocês sobre abordagem, porque, às vezes, a pessoa tem uma visão mais holística, mas outras tem uma visão mais pontual. É, né, algumas pessoas conseguem ver o todo, né, então eles conseguem ver, ah, isso daí é tal coisa, consegue ver o todo, e outros tem uma visão mais detalhada. Então, por isso é bom mesmo essa questão dos grupos, né, justamente para conseguir aí você ter uma visão geral e também visões mais detalhadas aí das imagens, né. Exatamente. Então, a gente tem aí a relação das imagens e aí essas imagens que vão passar, vocês vão ter um tempinho aí para fazer observação e fazer algumas anotações, né. Vocês podem também escolher um grupo para analisar cada uma das imagens que vai ser passada, vocês podem escolher uma específica e depois a gente vai aprofundando cada vez mais isso. Bora lá? Então, essa primeira imagem que vocês, que tá passando aí na telinha, eu vou deixar aí três minutinhos para vocês observarem, tá certo? Vamos lá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês observaram? Por isso que eu falei desde o óbvio, depois, a parte mais detalhada. Mas essa não é a única imagem, a gente tem mais uma imagem, então vamos para ela? Então, a próxima imagem aí, mais três minutinhos para vocês analisarem. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vocês gostaram dessa imagem muito bonita, né? Eu também gostei. Então, aí a gente tem algumas observações que a gente vai fazer mais para frente. Agora a gente tem a nossa última imagem para analisar, né? Então, dependendo de que a gente vai fazer mais para frente, a gente tem a nossa última imagem para analisar, né? Então, dependendo do horário aí, pode ser que vocês sintam apetite, né? De observar. Então, mais três minutinhos para essa última imagem que a gente vai analisar agora, certo? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto